Segundo Livro de Pedro, Capítulo 3 Amados, escreva-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperte com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrei das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias viram os escarnecedores, andando segundo as suas próprias compiciências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação? Porque voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram o céu e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com a água do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passarão com grandes trondos, e os elementos ardentes desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencem em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que o céu e o fogo se disparam, e os elementos ardentes se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardando novo céu e nova terra, em que habitais a justiça. Pelo que amados, aguardando essas coisas procurais, que deles sejas achadas imaculadas e repreensíveis em paz. E tendo por salvação a nobreidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como também todos os seus epísticos, falando dessas coisas, entre as quais, algo difícil de entender, cruzindo outros inconstante e tosse, como também as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso, Dante guardaiva-te que, por engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados, e descia da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim, agora e no dia da eternidade. Amém. Amém.